Salve Fertano, olha só, quando a gente trabalha com o universo de segurança e formação, também é importante a gente destacar os problemas que podem vir para você e que não são efetivamente malwares, porque aqui a gente já começa a olhar assim os ataques de segurança e formação, as falhas de segurança em modo geral, mas principalmente na forma de ataques. Esses ataques, a gente define eles dessa forma, por quê? Porque eles não são programas efetivamente instalados ou executados no computador de usuário. Podem ser ações provenientes desses programas, mas não são os programas em si, não dependem deles para existirem. E aí que está o ponto crítico, por quê? Quando a gente fala que eu tenho um programa, aí você fala, é um malware, então é um programa que vai estar infectado ali no computador de usuário. É malware, isso aí é característica, porque o termo malware significa malício software, ou seja, software malicioso. Agora, quando eu não tenho programa, o que a gente tem? A gente tem um ataque, a gente tem uma tentativa de burlar a segurança do sistema ou do processo para obter alguma informação, alguma vantagem ou fazer algo diferente. E é com base nisso que a gente vai trabalhar com esses ataques de um modo geral. Então aqui a gente tem, e se você tem, eu vou botar uma listinha considerável de ataques que a gente vai estar trabalhando. Então a primeira situação é entender que a ideia de ataque é justamente o que não é malware. Tranquilo? Show de bola. Aí a gente começa a ver alguns desses tipos. Começando aí pelo phishing, que talvez, dos que a gente vai trabalhar, é o mais recorrente em provas, é o mais tradicional. Só que ele tem sido cobrado de modo que as questões induzem muito fácil o candidato a erro. Então vamos ficar atentos às nuances que você tem que analisar. O que é a característica dele e o que é característica de outra estrutura. Que outra estrutura? Às vezes você está falando do phishing ou de algo que levou ao phishing. Então cuidado com esse cara. Primeiro a ideia de phishing. A palavra phishing, ela vem de pescaria. O que significa essa pescaria? Vem da ideia de você pescar, de você capturar esses dados. Então é baseada nisso que a gente vai estar utilizando, essa pescaria de informações. Ela pode se apresentar de duas maneiras. Mais tradicionais. Ou você vai ter aí um site, uma página, um site falso, ou na forma de um e-mail, que são os mais tradicionais. E cuidado, historicamente, o que aparece primeiro é o e-mail, tá? Ele é o mais antigo. Na forma de sites são mais recentes. E foi a partir do momento dos sites que a gente começa a falar na terminologia phishing. Então quando existia na forma de um e-mail não tinha bem uma nomenclatura própria. Essa ideia de nomenclatura veio depois. Mas caracteriza sim um exemplo de phishing. Então primeiro passo. O que é o phishing? Phishing é uma página ou um e-mail falso. Que tem por objetivo, o interesse do phishing. É capturar dados do usuário. Então quando eu falo assim, ah, vou trabalhar com phishing, eu quero capturar os dados do usuário. O que é capturar esses dados do usuário? É pegar a informação do usuário. Então, posso ter um alvo específico? Sim. Aí você vai estar trabalhando com uma variação do phishing, que é o spear phishing. Que é a ideia de flecha, seta, traduzindo, né? Spear. Que você vai estar apontando para um alvo específico. Mas vamos primeiro para o caso geral. O phishing é capturar dados do usuário. Já veio aqui essa improva dizendo assim, olha, o phishing tem por interesse capturar dados da empresa. Não. Podem ser dados relativos à empresa. Mas na verdade são dados do usuário daquela empresa. Mas não é objetivo da empresa em si. Sempre o alvo é dados do usuário. Beleza. Normalmente dados pessoais. Carta de crédito, senhas, informações de contas bancárias, de modo geral, são as principais. Mas não só as únicas. Então a ideia é capturar informações que ele possa utilizar de alguma maneira que estão relacionadas ao usuário e que não estão públicas diretamente na internet. Então essa é a ideia do phishing. E ele vai fazer isso de que maneira? Se passando por um serviço confiável. Então a maneira que ele faz isso. O objetivo é roubar os dados. A maneira é, olha, eu vou dizer para você que eu sou um serviço confiável. E vou fazer toda a caracterização dele. Por quê? Copiar um site não é nada difícil. Para copiar toda a cara do site é só abrir o site do navegador. Vai lá no navegador e se salvar com, salva o site do computador, só pega os links, vincula ali da maneira que você fez, pronto, você salvou o site. Você copiou todo o conteúdo do site, só tem que ajustar a interação dele, como que ele vai apresentar para você e está pronto. Copiar um site é algo extremamente simples. O visual, a forma dele é muito fácil. Mas então é aí que eles entram. Ele vai lá e se passa por esse serviço. Beleza. Só que temos duas situações. Vamos pegar o caso inicial lá, o mais antigo, o e-mail. Lá, antigamente, você já deve ter ouvido falar de algum conhecido, alguma coisa, falando ou mesmo você já passou por isso. Dizendo de uma situação do MSN, lá atrás, o Hotmail, que a Microsoft estava enviando um e-mail, você tendo um e-mail do Hotmail, recebia um e-mail lá dizendo, olha, a Microsoft está passando por um processo de recadastramento das contas de e-mail para ver que os e-mails estão aí parados, sem uso, e vai ser excluído as contas que não tiverem uso mesmo. E para confirmar se essa conta está tendo uso ou não, por gentileza, responda esse e-mail com o seu usuário e senha para que a gente possa validar o seu e-mail de fato como um e-mail ativo. Acredite, muita gente respondeu esse e-mail. Mas a Microsoft mandou e-mail assim? Não. Na verdade, aconteceu tanto disso que a Microsoft chegou no momento que ela falou, vamos descontinuar o Hotmail e vamos entrar no Outlook. Mas ali houve uma situação diferente. Gente, o que você vai perceber é, o texto todo se pronunciava como um serviço confiável, mas com o interesse de roubar dados. E aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no e-mail, porque há maneiras de dizer que ele é um cavalo de troia também. Então o e-mail pode ser um cavalo de troia? Sim. Quando que um e-mail é cavalo de troia? Quando o e-mail induz o usuário a instalar algum programa. Se esse programa for capturar dados, é outra história. Agora, se a intenção do e-mail, se o texto, a forma como ele é moldado, é para que o usuário forneça os dados diretamente, então não é o phishing. Então cuidado com essa analogia aí. Por quê? Você tem e-mails de Receita Federal pedindo para você responder com informações, outros para baixar programa, aí que está o ponto crítico. Às vezes o texto é muito parecido, só que um induz mais baixar programa, outro a você diretamente responder dados ou acessar um site do tipo phishing para poder fazer fornecimento dessas informações. Então, primeiro, a ideia do e-mail. Segundo, na forma de um site. Tradicionalmente, você tem que ter cuidado com a ideia do phishing. Por quê? O phishing mais cru, básico, lá na sua concepção original, ele simplesmente fazia o quê? Ele entrava lá e o usuário tinha lá um site que o usuário acessava e ele roubava os dados. O que é um exemplo? O Orkut. Vamos ver se é um exemplo antigo, hein? Pois é, mas se você lembra, lá atrás o Orkut, ele foi num período em que ele apareceram lá muitas contas de perfis hackeados. No começo, lá o Facebook também teve problemas com isso. Por quê? Simplesmente as pessoas caíram em páginas falsas. Simplesmente a pessoa clicava lá em uma mensagem que era enviada para ela pela própria rede social. Ao clicar nessa mensagem, ele saía do seu Orkut, da sua rede social. Sim, dava a impressão que saía. Na verdade, como? Abrir uma nova aba, o usuário achava que era alguma coisa interessante para ele, via que não tinha nada de interessante aquela aba, fechava e quando voltava para a aba onde teoricamente estava a rede social, ele percebia que essa rede social não estava mais logada. Estava lá a tela de login, só que não reparava numa coisa básica. Lá na barra de endereço, não estava o endereço certo que deveria estar, estava um endereço diferente. E ainda assim, como o site era parecido, digitava todos os dados e voltava a navegar do site que nunca tinha saído. Então aí é um problema, porque você não tinha acabado a sessão, quando voltou para o site, continua navegando normal. E aí as pessoas tinham as suas senhas roubadas. Fácil. E o detalhe é, o phishing, na legislação brasileira, ele ainda não é atuado, não é empregado, com a intenção de ser o quê? Ele não é tomado como uma prática maliciosa. Então, é legal fazer phishing, sim. A lei Azeredo é uma lei de informática, a lei Carolina Dickmann é outra lei de informática, mas, por exemplo, a lei Carolina Dickmann, ela foi feita toda num cenário onde que houve um problema, que foi vazamento de dados dela e, supostamente, imaginava-se que era por conta do próprio cara que fez a formatação do computador dela e que havia invadido e roubado as informações dali. Então, a lei relativa à Carolina Dickmann fala justamente na ideia de invasões de dispositivos, quebra de senha, ruptura, invadiu o dispositivo e roubaram esses dados e expor essas informações ou não, mas roubaram os dados. Agora, quando você pega o phishing, ele não é uma invasão. O phishing é um site. O usuário foi lá. É um e-mail que eu te enviei, mas foi o próprio usuário quem fornece os dados. Eu convenci ele, de alguma forma, usando técnicas da engenharia social? Sim. Eu convenci o usuário, eu fiz ele acreditar que aquele site era verdadeiro, mas quem realmente informou os dados foi o usuário. Então, eu enganei o usuário? Sim, enganou o usuário. Mas, legalmente, está de boa. Pode, porque você não foi aí forçando nenhuma quebra de segurança nem nada. Foi o próprio usuário que forneceu os dados. Então, muito cuidado com esse tipo de situação. Por que? Hoje, você vai perceber que ele evoluiu diante da necessidade. Antigamente, os primeiros phishing, a própria página era facilmente identificada pelo quê? O navegador de internet, o Google Chrome, o Microsoft, o Firefox, eles, no modo geral, eles têm lá um filtro anti-phishing. No que se baseia esse filtro anti-phishing? Simples. É nessa regra. Nas primeiras páginas falsas e as mais comuns aí da internet, o endereço da página falsa é diferente daquela que você queria acessar. Então, está lá o endereço, por exemplo, da caixa.gov.br. Ó, legal, esse endereço da caixa, econômica federal. Mas aí, a página do tipo phishing, ela fazia o quê? Ela pegava um endereço parecido, tipo caixadogoverno.br. Pegava um nome diferenciado lá, mas parecido, naturalmente diferente, e colocava o site igualzinho da caixa econômica lá dentro. Isso com qualquer conteúdo, qualquer site. E aí, visualmente, o usuário acreditava, olhava lá no endereço, era parecido, mas era diferente. E os filtros anti-phishing agem de que maneira? Nada mais são do que listas. Então, cada navegador tem uma lista em que ele coloca lá os possíveis sites falsos. Então, ele tem lá, ah, esse site aqui é um site falso, esse aqui é falso, esse aqui é falso. Na hora que o usuário acessa algum desses sites, o navegador fala, opa, peraí, usuário, você está acessando um site que provavelmente vai dar problema porque é falso. Então, o navegador bloqueia o acesso. Só isso. É assim que o filtro anti-phishing funciona. Só que, por conta disso, a ação toda evoluiu. Então, eles pensaram, como a gente faz para que o navegador ache que o endereço que ele está acessando é verdadeiro? Então, houve a necessidade de evolução, mas cuidado. O que é o phishing? É o conteúdo falso que induz o usuário a fornecer as informações pessoais, normalmente na forma de um site ou de um e-mail. Beleza. Agora, quando vai para essa segunda etapa na ação de evolução, a gente já está falando do phishing. E quando a gente fala em phishing, é outro malware, não, né? Não chega a ser um malware, é um outro ataque. Então, cuidado com isso. O que acontece com o phishing? O phishing, em termos de tradução, pode ser descrito como sequestro de DNS ou cache DNS, envenenamento de DNS ou envenenamento de cache DNS, ou o próprio DNS cache poison, que seria a referência em inglês, podendo ainda aparecer no gerúndio, né? Poisoning, para forçar um pouquinho a amizade na hora da prova. Mas tudo isso aqui reflete a mesma ideia. O que é o phishing na sua essência? Acontece o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender o que é a ação do DNS, de modo geral. Quando você vai a acessar um site, você digita lá no navegador o endereço de um site. Por exemplo, aqui eu peguei o univers.br, que é o endereço que eu conheço de cor, há muito tempo trabalhei lá, decorei o endereço IP da universidade, e a ideia vai ficar assim por muito tempo. Então, o endereço univers.br. Se você abrir ali o teu navegador, digita lá, www.univers.br, você vai acessar o site dessa universidade. Legal. Só que quando você faz isso, o navegador, você nunca acessou esse site. O navegador, ele precisa saber, viu, em que servidor está esse site. E ele vai perguntar por aí na internet, para que os serviços de DNS digam para o seu navegador, olha, o endereço do site é esse aqui, ele está lá nesse servidor. E aí, o seu computador vai até esse servidor e vai pedir o conteúdo do site. Beleza. É aí que está o ponto crítico. Se você, como usuário, digitar no navegador esse endereço, vai acessar o site, 200.201.88.30, ali na linha do navegador, vai digitar, vai acessar o site. Bonitinho, ok. Pode ser que não leve diretamente a um site, ou pode ser que leve a uma central com vários sites ali dentro. Mas, nesse caso, leva-o direto para o site. O que acontece? O Farming, ele fala, oh, você estava procurando por unioeste.br. Ele vai lá e invade, né, a ideia do ataque é uma invasão que ocorre a essa estrutura, ou a uma estrutura secundária, que é onde que entra o cache. Ele invade essa estrutura e modifica essa informação. Ao invés de você receber este dado, que era o endereço que você queria acessar, ele vai lá e coloca, por exemplo, um 74, 200, 70, 120, sei lá, supostamente esse endereço. Fictício, não faço ideia do que esteja lá dentro. E aí, você lá no teu navegador na barra de endereços, vai enxergar unioeste.br, que foi o domínio que você digitou. Mas você não foi levado para o local onde que estava aquele site, foi levado para outro lugar. É, é aí que está. O Farming consiste nisso. Normalmente, eles estão amarrados. Normalmente, o Farming leva você para uma página que tem lá um conteúdo falso, daquele, provavelmente, que você estava buscando acessar. Mas aí já é outra história. Então, é aí que está o ponto crítico que você tem que separar na questão. Phishing é a página. Farming é você levar o usuário para aquele lugar e o seu navegador achar que está no site correto. Por consequência, o usuário achar que está no site correto. Então, cuidado com essa ideia, que é justamente o ponto onde o Farming atua. Então, muita atenção a isso. E essa é a diferença entre os dois. Tranquilo, não há segredo. Com o caso do e-mail, tem uma situação parecida, que é o spoofing, que é onde eu vou falsificar o remetente do e-mail. Mas aí é outra situação. Vamos por partes. O spam. O spam, ele é um ataque também. Sim, o spam define-se como spam com uma mensagem não solicitada e que foi enviada normalmente em massa. Essa mensagem, ela pode ser por e-mail, que é o mais tradicional, de onde ele veio inicialmente. Mas ele também acontece em redes sociais, desde pessoas que ficam disparando lá Ctrl-C, Ctrl-V para todo mundo. Há pessoas que ficam criando lá grupos e adicionando todo mundo lá dentro. Há situações em marcarem publicações. Mas isso aí tudo pode ser visto como spam, porque foi algo que você não solicitou e que foi organizado em massa. Tem algumas redes sociais que você, quando é marcado, não consegue nem desmarcar. Outras, você fala, não, não quero ficar vinculado àquele conteúdo, quero sair daquilo lá. Então, é essas situaçõezinhas aí que a gente tem que levar em conta. E até por celular, tá? SMS fica ali mandando mensagem torto e direito para você. Então, mensagem não solicitada e enviada em massa. E ela tem conteúdo adverso. E podemos até classificar alguns tipos. Por exemplo, o OX, que é o mais tradicional aí em algumas bancas, gostou muito dele. A CESP é uma banca que gosta de cobrar bastante ele. O que é o OX? Traduzindo, diretamente, seria ideia de boato. Como assim boato? É a ideia de conta da carochinha, história para boi dormir, essa história. A ideia de um OX é uma mensagem, às vezes, que vai trazer um conteúdo alarmante. E esse conteúdo, esse texto, ele pode gerar problemas. Pô, pega um caso mais antigo. Teve uma situação em que alguém resolveu divulgar na internet que a Caixa Econômica não pagaria mais o benefício do Bolsa Família. Qual foi a consequência disso? Pô, foi difícil. Porque houve uma corrida aos bancos. Todo mundo foi correndo sacar o dinheiro para aproveitar o que estava lá, limpar a conta do Bolsa Família. E, consequência, as agências ficaram sem dinheiro para poder fazer o pagamento das demais pessoas e assim por diante. É, deu um transtorninho ali de alguns dias para o setor financeiro, em virtude de um boato, de uma mensagem que foi divulgada em massa. Então, cuidado, porque o OX, ele tem impactos aí consideráveis, sim. Então, situações perigosas. Aí você tem aí, do tipo corrente, correntes daqueles que vem lá normalmente com a ideia no final, lá para você encaminhar para o maior número de contatos. É aquele que vem com a história, assim, do tipo, olha, envia essa mensagem para pelo menos três pessoas, reze três Ave Maria e quatro Pai Nosso, e se você não enviar para três pessoas, você vai morrer em três dias. Pô, tem aí todas as situações. Às vezes você até recebe um conteúdo que é legal, tipo, você recebe lá uma apresentação de slides com uma mensagem bíblica, com musiquinha de fundo, um momento de reflexão. Mas, pelo amor de Deus, arranca aquele último slide que fala que é para enviar para Deus o mundo, e tira aquela mensagem desgraçante lá. E na hora de enviar, aí que entra a ideia do spam. Se você recebeu um e-mail que você quer compartilhar com a sua rede de contatos, cuidado com os textos implícitos do spam. A palavra-chave em spam é a palavrinha encaminhar. Você vai perceber justamente que ele fala assim, olha, encaminhe essa mensagem para tantos contatos, para seus contatos. Por que ele fala encaminhar? Porque quando você clica em encaminhar no e-mail, todo o conteúdo do e-mail que você recebeu, inclusive todos os contatos que estavam listados lá no cabeçalho do e-mail, vão ser colocados dentro do e-mail que você está enviando. E vai ser passada adiante. A ideia do spam é coletar o maior número de endereços de e-mail. Tanto que tem uma variação do ataque do dicionário, cuidado com essa ideia de ataque do dicionário, pautada no spam. Que é alguém pegar um sistema lá de geração de e-mails aleatório, gera um monte de e-mails e sai enviando mensagem para esses e-mails. Só que eu tenho que ver se esses e-mails são válidos, se existem efetivamente. Então eu vou coletar isso. Por que? Você bater aí no Google, ah, eu quero comprar lista de e-mails. Você vai achar listas aí com 100, 200 mil endereços de e-mail a vários preços. Tudo depende da especificidade. Pô, se você chegar com uma lista aqui com 100 mil endereços de e-mail de pessoas interessadas em concurso, ela vai ter um valor agregado. É isso que o spammer ele busca. Ele quer montar listas que tem um valor para ele sair vendendo essas listas e ganhar com isso. Ah, legal. Então ele tem várias formas. Um exemplo, filantrópico. O filantrópico é aquele que pede ajuda. Tem um som descarado e joga lá uma conta bancária para você fazer um depósito. Tem outros que simplesmente vão lá e pedem ajuda para você repassar. Tipo, criança desaparecida. E você está lá compartilhando uma mensagem de um e-mail de uma criança que desapareceu já faz 100 anos. Você espera o quê? Encontrar a múmia dessa criança? Não dá. Simplesmente tem situações e situações. que merecem aí a atenção. Então, você quer ajudar? Ajude da forma correta. E não só vá no embalo do e-mail e saia compartilhando o conteúdo, porque há uma intenção por trás disso. Então, há maneiras técnicas para refinar as listas? Sim. Eu quero saber se na minha lista de e-mails eu tenho, por exemplo, universitários. É só começar a divulgar na lista de e-mail, cervejada grátis, o dia tal, clique aqui e pegue seu ingresso. Pronto, já achei quem que é universitário da brincadeira ou concurseiro que está perdendo o rumo do estudo. Então, você já sabe disso. Ah, eu quero identificar, por exemplo, aqui. Ah, quem é de Cascavel do Paraná? Como é que eu faço isso? Ah, tem um e-mail bem tradicional aqui na cidade que gira assim. O hospital tal da cidade está contribuindo para o tratamento dessa criança. Aí, coloca a foto de uma criança lá que foi atropelada, virada do avesso, fizeram de tudo, coitada da criança. E aí, fala que o hospital vai contribuir para o tratamento para cada e-mail que você enviar. Primeiro, como é que o hospital vai saber para quem você envia o e-mail? Segundo, era o hospital que menos poderia estar fazendo esse tipo de ação na cidade. Então, pronto. Mas quem que, supostamente, iria olhar para esse e-mail e falar, opa, esse hospital eu conheço e iria encaminhar essa mensagem? Alguém da cidade ou região que conheça. E é essa a ideia. Então, o e-mail filantrópico e tudo mais são maneiras de texto de e-mail, mas o que interessa é o que ele traz. Então, pode estar vinculando isso aqui com o phishing também, como a gente viu. Agora, cuidado. Um spam tem malware dentro dele? Não necessariamente. Um spam não é necessariamente uma estrutura que apresenta malware. Porém, pode ser oriundo de malware? Pode. Um spam, ele pode ser uma mensagem que foi disparada, por exemplo, por um computador que está contaminado com um bot, com um worm. Então, ele pode ter origem em um computador contaminado? Sim. Então, esse é um ponto importante quando a gente trabalha com ele, de um modo geral. Mas não quer dizer que ele possa necessariamente ter malware dentro dele. Pode ter um vírus dentro do spam? Pode ter um cavalo de troia? Pode. Mas não é obrigatório para que seja definido como spam. Então, muito cuidado com isso. Aí, a gente tem também outras situações, como, por exemplo, o ataque conhecido como engenharia social. O que é engenharia social? Engenharia social é o famoso estelionatário da brincadeira, né? O famoso 171. Porque a engenharia social é a arte de enganar. É a arte de você convencer as pessoas de que elas estão fazendo algo que é útil ou interessante para elas e que, no final das contas, não ajudou em nada aquela pessoa. É muito fácil. Essa é a maior falha de segurança que existe. É o usuário. Então, enganar o usuário é muito fácil. Por quê? Você pede informações que para o usuário, às vezes, não tem a menor importância, que para ele aquilo não é realmente algo que vá afetar o universo de segurança ou seja um dado sensível. E ele passa, ele fornece as informações. E com isso, o cara que está ali por trás, ele vai juntando informações de vários usuários, vai juntando as ideias e ações e coloca tudo isso num mesmo balaio e transforma tudo isso em situações problemáticas para o usuário ou para a própria empresa. Então, a engenharia social é isso. Aí você vai falar muito em situações como a gente mencionou. Ah, phishing, explora, usa técnicas da engenharia social? Usa. Ele conhece, sabe que o usuário se ludibria facilmente quando coloca uma tela parecida com a do sistema original. Sabe que o usuário não confere se o site tem um certificado digital válido ou não. Então, baseado justamente nesse comportamento típico do usuário, é que se explora essas falhas. Desde estudos à força de senha, padrões de senha que os usuários utilizam, são técnicas exploradas pela engenharia social. Então, ela pode ser vista como um núcleo aplicado em vários outros tipos de ataques. Simplesmente, aqui ó, ataque de força bruta. O que é o ataque de força bruta? O ataque de força bruta é o ataque de tentativa e erro. Esse ataque de tentativa e erro é o ficar ali testando senhas. Mas, pô, pensa só. Ah, eu tenho que testar uma senha que tenha lá quatro caracteres. Legal, tem quatro caracteres. Você conhece a pessoa que você vai estar tentando descobrir essa senha de quatro caracteres. Primeira coisa que você vai testar aqui são dados relativos à pessoa. Pô, você vai pegar ali data de nascimento, você vai pegar a data de nascimento de pessoas conhecidas do círculo social dela. Ah, mas isso aí a pessoa ia ter que saber como? É só acessar a tua rede social que eu descubro. Você tem a informação lá pública. Ah, eu vou pegar o ano que você nasceu, eu vou pegar o número da tua casa. Ah, eu comecei a pegar o número da tua casa. É só pegar uma foto que você tirou lá na frente da tua casa, tá lá o número estampado. É só ir lá buscar essas informações. Então, não use esses dados em senha. Por quê? Tentativa e erro é baseado nisso. Não é só testar todas as senhas possíveis. Primeiro eu começo por aquelas mais prováveis. Primeiro eu pego as informações que estão aí no dia a dia do usuário. Pra depois ir lá e testar aquelas outras. Então, a tentativa e erro, né? A ideia de força bruta é baseada nisso. São técnicas que demoram mais, né? Pra surtir algum efeito, algum resultado, mediante algum ataque especificamente. Aí, outra situação que a gente tem é o ataque de spoofing. O que é o spoofing, de um modo geral? O spoofing, ele consiste na falsificação do remetente. É aquilo que eu falei que junta com a ideia do phishing no cenário de e-mails. Por quê? O que é falsificar o remetente? Falsificar o remetente nada mais é do que você pegar um e-mail que você recebeu de você mesmo. Já pegou uma situação assim? Não, que bom. Mas é algo que acontece? Sim. Há pragas, há spammers que acabam fazendo isso. E acredite, fazer essa falsificação do remetente é extremamente simples. Qualquer servidor da internet faz isso. Tanto que foi um dos motivos que levou a bloquear a porta 25 lá do serviço SMTP, do protocolo SMTP. Então, porque isso aqui é muito fácil de ser realizado dentro do ambiente virtual, dentro do ambiente da computação. Só que o detalhe que a gente tem que observar é que não é só pra e-mail, tá? Então, aqui é um exemplo, você recebeu o e-mail de você mesmo pra você lembrar na prova, né? Ah, isso aqui é falsificar. Não tem a ver com o conteúdo, tá? O conteúdo pode ser uma página falsa. Ele tem a ver com o quê? Com a ideia básica de falsificar o remetente. Então, isso que é o spoofing. Mas isso aqui acontece hoje, em celular. Você recebe ligações e você consegue falsificar. Você consegue, por exemplo, ligar para alguém. Você pega o teu telefone, teu número ali. Imagina que teu número é 10, 10, 10, 10. Você pega esse número e tá ligando lá pra alguém. Só que lá no telefone da pessoa não aparece o seu número. Aparece um outro que você queira indicar. É, mulherada usa bastante isso. Piazada, fica esperto. Então, olha só o que acontece. O cara vai receber uma ligação e aparece um número que ela suspeita que seja de alguém que ele tá fazendo coisa que não devia. Aí ele olha e tudo que acontecerá dali pra frente depende de como ele vai atender essa ligação. Se ele olhar praquele número e falar Oi, tu, quem é com quem você gostaria de falar? É uma coisa. Agora, se ele já sair se entregando, já foi. E você consegue fazer isso? Tem sites que fazem isso. Alguns pagos, outros gratuitos. Mas eu suspeitaria de algo que não cobre para fazer um serviço. Pô, mas isso é legal? Pois é. Isso seria uma forma de falsificação de identidade ali, né? De uma certa maneira. Então tem que ter um cuidado com isso. Na informática a gente tem, às vezes, algumas coisas que são diretas pra ela legalmente. Mas elas são adaptadas dentro da equiparação do direito. Então tem que ficar esperto com isso. Mas existem aí serviços na internet que prestam esse tipo de recurso pra que o usuário possa fazer ligações, enviar mensagens, se passando por outras pessoas, né? Ocultar o seu número. Outras técnicas, né? Que a gente tem de ataques. O sniffing. O sniffing tem que ter cuidado. Ou sniffer. Também pode ser mencionado assim, né? Sem o ing e só o ir no final. Por quê? Pode ser associada essa palavra à ideia de ataque. Porque aqui a gente tá falando do ataque. Então a gente tá falando de sniffing. Ou sniffer associado diretamente ao usuário. Fala, ó, eu tenho um sniffer lá na rede. Falando da pessoa. Que é o cara que fica lá escutando a rede. Então a ideia, o núcleo da essência é escutar a rede. O que é esse escutar a rede? É ver o que tá acontecendo na rede. Então o sniffer pode ser um usuário, sim. Pode ser um programa, sim. Então tem um exemplo, o Airshark. Que não é um programa malicioso. É um programa pra teste de segurança de rede. Pra monitorar e ver o que tá acontecendo na rede. Você pode até pegar um IDS e dizer que o IDS é um sniffer de rede. Sim. Ele fica olhando e vendo o que tá acontecendo na rede. Então cuidado. A ideia de sniffer não é necessariamente malware. A ideia é escutar a rede. Pode ser um usuário fazendo isso maliciosamente ou em termos de segurança. Pode ser um programa maliciosamente ou em termos de segurança. Pode ser a ideia básica que é o núcleo, né? A ação de escutar a rede. Como também posso estar associando a ideia do ataque. Que é ficar monitorando tudo que passa na rede. Pegar os dados que eu acho interessante. Então a ideia de sniffer é escutar a rede. Outra situaçãozinha que a gente tem é o SQL Injection. O que é o SQL Injection? Ou injeção de SQL. É um ataque muito corriqueiro e que toda vez que você vai fazer um site e que nesse site tem um formulário, deve ser visto isso. Por quê? Na hora que você abre um formulário, você permite que alguém insira qualquer coisa ali dentro. Não o que você espera apenas, mas informações adicionais. E aí conhece algumas estruturas do banco de dados. Que é o uso de aspas duplas, por exemplo. E aí eu vou lá e insiro um código SQL dentro desse formulário e que acaba sobrepondo regras ou realizar tarefas dentro do seu próprio banco de dados. Então tem que ter muito cuidado com isso. Ah, mas é uma coisa que os usuários se preocupam diretamente? Não. Mas você tem que entender que existe esse tipo de ataque para resolver a questão de prova. O que interessa? Então o ataque que usa da linguagem SQL é em formulários que os sites apresentam para fazer alterações do tipo inserir dados dentro do banco de dados, alterar o banco de dados, apagar informações do banco de dados. Ou mesmo deixar lá algo quietinho, lá escondido, em malware, alguma coisa, dentro do banco de dados. Então a ideia de SQL Injection. Ele pode ser apresentado em outras situações, em outros ataques. Tranquilo até aí? Vamos resolver um pouquinho de exercício para treinar esse universo? Segue só. Então nossa questãozinha aí. Frequentemente os usuários de correio eletrônico recebem mensagens contendo frases como atualize seus dados bancários. Ou então, parabéns, você é um novo milionário, cujo objetivo é capturar informações como senhas de bancos e demais informações pessoais para utilizá-lo de forma fraudulenta. Então aqui ó, o objetivo qualquer era capturar informações de dados pessoais. Legal? Esse tipo de crime é que cresce aí, né, de forma grande aí, em ritmo acelerado. Ele utiliza aí qual o elemento básico, como ele sugere, né? Então ele é chamado o quê? Accounting, Backdoor, Download, Phishing ou Redirecting? Não, a ideia de capturar dados pessoais é o phishing que a gente tem aí na brincadeira. Então correta a alternativa D. Próxima questão. Então, julgue o item relativo a procedimento de segurança da informação, noções de vírus, warme, pragas virtuais e procedimentos de backups. Um ataque de rootkit, ah, peraí, um ataque de rootkit? Calma lá, né, rootkit é um malware, pode ser usado como ferramenta também para segurança, mas originalmente é malware. É semelhante a um ataque de phishing? Hã? Em quê? Já que ambos exploram vulnerabilidade do sistema. Peraí, o phishing explora a vulnerabilidade do usuário, ele usa a ideia da engenharia social como vulnerabilidade do usuário. Quem usa problemas do sistema é o rootkit, beleza. A engenharia social é do phishing, objetivando conquistar a confiança do usuário e posteriormente obter informações sensíveis. Ó, phishing explora a engenharia social e obtém informações sensíveis. Rootkit, informações do sistema. Só que são coisas diferentes. Ele fala com esse semelhante ao outro? Não, não é tão errada a questãozinha aí. Próxima questão. No que diz respeito aos conceitos de organização, backup e tudo mais, vamos direto aqui pra baixo. Os antivírus são capazes de eliminar phishing e spyware. Contudo, devido a sua rápida multiplicação no ambiente, os útikets não são identificados nem removidos pelos antivírus atuais. Bom, primeiro, antivírus, anti-malware de modo geral, é capaz de eliminar phishing? Não. É aí que tá o ponto crítico. O phishing é difícil de ser detectado pelos anti-malware por uma razão. Ele não é um malware. Ele não é um programa que tá no computador. Ele é um site como outro qualquer. Ele não é um site que apresenta risco para os programas de proteção. É um site que o usuário acessou e não tem como validar isso. No máximo, o filtro anti-phishing lá do navegador é que diz que você tá num endereço que é possivelmente um endereço malicioso, que possa querer capturar seus dados. E aí ele sugere para você simplesmente chegar ali e sair daquele ambiente, ou ele bloqueia o acesso direto ao site. Ponto. Mas o antivírus mesmo, o próprio anti-spyware, eles têm dificuldades em identificar se um site ou mesmo um e-mail, que é mais difícil ainda, é um e-mail do tipo phishing. Há algumas ferramentas hoje, alguns serviços do webmail, que até ajudam, mas é muito difícil constatar se o e-mail ou o site são verdadeiros ou não, como conteúdo phishing. Então, muito cuidado com isso. É aí que tá o erro dessa questão. Spyware, ok. Posso dizer que ele detecta spyware porque é uma característica de anti-spyware, mas antivírus, o anti-malware de modo geral, pode ser usado para identificar esse tipo de situação. Beleza? Então, olhando lá a nossa questãozinha, é uma questão errada, né? Porque ele não vai eliminar phishing, e podemos dizer que sim, rootkits são difíceis de serem identificados, tá? Mas eles são identificados e são removidos quando tal. Mas quando dizem que não são identificados, aí não dá pra condurar essa situação aí. Olha a próxima questãozinha aí. Leia atentamente cada uma das afirmativas e julgue verdadeiro ou falso. Ox, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso, que geralmente tem como remetente ou aponta como autora alguma instituição ou órgão governamental. A ideia é gerar desinformação, gerar alardeamento em grande escala. Ok, válido isso daí. Não é obrigatoriamente ele, mas pode ser, tá? Como autor alguma na instituição. Phishing é um tipo de fraude por meio da qual o golpista tenta obter dados pessoais financeiros de um usuário pela combinação de meios técnicos e engenharia social. Perfeito. Ele tenta obter dados de um usuário. Verdadeiro. Malware é um tipo de vírus que se propaga de forma automática num computador infectado. Bom, primeiro, o vírus é um tipo de malware, então já tá trocado aqui os pacovados da coisa, e ele fala que se propaga de forma automática, né? Isso aqui é o WARM, então já é uma característica do WARM. O WARM é um programa virtual que se difere do vírus, pois precisa da interação do usuário para se propagar. Também tá trocado aqui, então essas duas aqui são falsas. Com isso, a gente tem verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, alternativa correta, alternativa de dado. Então é uma questãozinha aí que pegou um pouco dos dois universos, né? Ataques e malware, pra gente dar sempre uma relembrada dos assuntos que são pertinentes. Ficamos por aqui e até a próxima. Ficamos por aqui e até a próxima.